Então pessoal, quem imagina onde nós estamos hoje, onde nós estamos hoje, meu amor? Hoje nós estamos em Paraty, no Rio de Janeiro. Nossa, e tá muito gostoso o passeio, fizemos passeios de escuro, né? Fomos em algumas ilhas, em algumas praias, né? Fomos no centro histórico, restaurantes maravilhosos, a gente tem bastante material pra mostrar pra vocês. Vamos conhecer Paraty? É, e não esquece pessoal, curtir, comentar, compartilhar, dar uma força pra gente aí, tá? Vamos lá? Bora, bora conhecer Paraty com a gente. Nossa aventura hoje é em Paraty, um dos maiores santuários ecológicos naturais do Brasil. Foi um passeio na história que a gente nunca fez. Situada no Rio de Janeiro, 151 quilômetros de São Sebastião, pela BR-101, Paraty fica na região conhecida por Costa Verde Fluminense. Para chegar até lá, saindo de São Sebastião, passamos pelas cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Chegando em Paraty, nós nos instalamos na pousada Conquista. Essa é a pousada Conquista, maravilhosa, que a gente se hospedou aqui em Paraty. Vamos conhecer? Bora lá? Vamos ver com a gente. A Bahia de Paraty tem cerca de 180 quilômetros de São Sebastião, que a gente se hospedou aqui em Paraty. É 80 quilômetros de extensão e é formada por dezenas de ilhas e praias. Nós, os nômeros da estrada, fomos conhecer alguma delas. Iniciamos nosso passeio no porto de Paraty, ponto de partida para explorar as belezas da natureza de barco. Bom dia, meu querido. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao Paraty, o Rio de Janeiro. Fala, pessoal. Tudo bom? Hoje estamos aqui numa escurna em Paraty, indo para algumas ilhas, algumas praias, fazer um passeio. Né, Dora Ney? É isso aí. Vem com a gente. Estamos indo aí passear. São duas ilhas e duas praias. Quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar e vai dar detalhes, tá bom? Bora, bora, bora aqui, ó. E pra vocês, quem não é? A nossa cidade em Paraty era o principal porto de saída, de escoamento, de quanto ouro vieram as preciosas, que vinha de diamantina, de ouro preto, das famosas Minas Gerais. O ouro vinha das minas pelo caminho, conhecido como Caminho do Ouro, chegava aqui em Paraty. Daqui embarcava pra província do Rio de Janeiro, depois seguia a Rua Portugal, né? Com vários tipos de embarcação, de tamanhos e preços diferenciados, que podem traçar seu trajeto desse paraíso encantador. Nós escolhemos o passeio de escurna, para conhecer as praias de Ilha Comprida, Saco da Vela e Alagoa Azul. Bom, estamos chegando perto da primeira parada pra dar mergulho. Bom, bem, se der, eu dou um mergulhinho, mostro pra vocês os peixinhos do mar. Nossa parada em Ilha Comprida, 40 minutos do cais de Paraty, é um aquário de águas cristalinas e transparentes. Cardumes de peixes coloridos e o mar é convidativo para banho. Parada obrigatória por apreciar de perto toda essa beleza. Oi gente, passeio maravilhoso, nós estamos aqui na Ilha Comprida, em Paraty, nossa primeira parada, aqui pertinho da ilha. Olha que lindo esse mar, cheio de peixinhos. Bora curtir? Vem com a gente! Música Música Durante o passeio, passamos por várias e diversas ilhas cheias de contos e de histórias. Outra parada imperdível, a Ilha do Saco da Velha. Tem gruta a beira-mar, águas tranquilas, sem onda e as praias com pequena extensão de areia. Música Oi gente, nós estamos aqui em Paraty, no Saco da Velha. Água tá morda, transparente, cheia de peixinhos. Maravilhosa! É uma praia que dá pra vir e curtir, viu? Eu recomendo, pode vir sim. Bora? Uma delícia! Música Saco da Velha! Essa é a parada do barco, bem legal, gostoso. Tem a gruta lá, que eu mostrei pra vocês, né? Vocês viram a gruta, bem legal pessoal. Música Música A logo azul é cercada de rochas e mata verde, piscina natural, repleta de vida marinha. O tom do mar é verde claro, não é azul, viu? Porém é lindíssimo. Música É pessoal, tá acabando o passeio, terminando o centro de Paraty. Vamos mostrar muito mais pra vocês ainda, que Paraty é uma maravilha, muito lindo, nosso turismo, o Brasil, coisa linda. Fica aí com a gente pra ver isso. Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Agora são 6 horas da manhã e é um horário bom pra mostrar Paraty pra vocês. Tem quase ninguém na rua, a gente consegue caminhar muito mais tranquilo e conseguir umas imagens um pouco melhor, tá? Espero que vocês curtam aí. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e deixar aquele like maroto pra gente aí. Valeu pessoal! Música Visitar Paraty é viajar no tempo. Música Paraty foi fundada no ano de 1597. Sua localização estratégica foi de grande importância para o comércio de cana-de-açúcar e mais tarde o espanhamento do ouro. Música Velhos casarões bem preservados, igrejas simples, casinhas brancas com janelas coloridas, retratam o cenário colonial. Música A influência maçônica está no urbanismo e na arquitetura. As ruas tiveram seu traçado do nascente para o poente e do norte para o sul. Música As ruas de Paraty foram feitas de diversas pedras e de vários tamanhos, lembrando um doce chamado Pé de Moleque. Música As ruas de Paraty foi feitas de diversas pedras, As ruas de Paraty foi feitas de diversas pedras,